Voltámos a estar com os jogadores do Flóculo do Porto. Estávamos o dia com um bom pequeno almoço, mas ignorem a cara de sono, ok? Partimos com os meus papis e fomos buscar os soldados que faltavam, a minha prima e o meu namorado. E já com todos no carro, alguns ligeiramente já abatidos, partimos para o nosso destino final. Enquanto esperámos pelos princesos, faltinha do grupo e aqui já estou eu com o meu favorito. Estivemos com mais alguns, mas eu não os podia pôr todos, então isto ainda ia ficar ainda mais longo do que já ficou. Depois fomos almoçar ao Alameda, a ideia era ir passear até o centro da cidade de Porto. Mas como ainda tínhamos o jogo desta peste e o tempo já estava a ficar apertado, fomos embora. Era parecer uma viagem na paz de Deus, a ler o meu livrinho? Era. Mas aquilo tornou-se num clube de leitura e como sempre o meu pai enganou-se. Levou-nos para perto da praia em Montesicos e acabámos por ver o Porto de Sol Maravilhoso. De volta à nossa terrinha, enquanto os meus pais trocavam num sei o que numa loja qualquer, o grupo pouco apocalíptico, graças a Deus, chegámos a ver as luzinhas e além da árvore e destas casinhas ainda tinha a pista de gelo. Obviamente que nós queríamos acabar um ano inteiro e ninguém se atreveu a ir lá partir uma perna. Estava a chegar a hora do jogo dele e fomos para o pavilhão, aqui a despedir de um casal que vai ficar longe apenas e só por uma hora. Pouco tempo depois entrámos nós e não demorou muito para eles começarem a fazer o aquecimento e aqui ele todo fofo para a versadeira de capitão e pela primeira vez não me ignorou. Viu a minha existência, aplausos por favor. Início do jogo e o primeiro quase o gol dele e depois o primeiro sustinho, mas graças a Deus não aconteceu nada. Lançamentozinho e gol do Meinedo, não foi dele, mas vou deixar aqui este momento bonito na mesma. Aperta os cordões, joga-joga e joga bonito e ainda um sustinho, porque não, né? Pós a técnica e quando volta ao jogo, mais um quase-golo. Infelizmente não marcou nenhum, mas fica o esforço e a aprendizagem para o próximo abitinho. Intervalo e nós ainda com as camisolas do Porto, mas até calhou bem, porque apesar do clube do meu namorado ser verde, neste dia jogaram de azul, por milagre, não sei porquê. Saiu e este rapaz nem ali no banco está parado sempre a falar, sempre atento ao jogo, mas é o que faz ser capitão. Voltou a entrar e agora vou-me calar enquanto deixo algumas jogadas. Final do jogo e só falta gravar o nosso jantar, mas enfim, foi este o jogo da última e do Olival e do último jogo do ano do Manu, que vem em 2024 e um bom ano para todos.